Bom dia, agora são 8 horas e 11 minutos. As férias acabaram e para muitos alunos hoje é dia de voltar para a escola. Na região leste do estado, 46 mil alunos retornam às salas de aula. A partir de hoje, 46 mil alunos que estudam em escolas da Rede Estadual de Ensino de Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental e Novo Gama voltam às aulas. Eles terão de cumprir 101 dias do calendário letivo, num dos 60 colégios destes cinco municípios, que compõem a Subsecretaria Regional de Educação de Lusiânia. Agora eles vão aprimorar os conhecimentos para a série seguinte. E claro, aqueles que não tiveram um bom rendimento no primeiro semestre poderão recuperar as notas. Benício Garbatsa, para o Anhanguera Notícia. O Tribunal de Contas do Estado pediu uma audiência para que seja discutida a construção do aeroporto de cargas de Anápolis. A licitação do aeroporto de cargas de Anápolis foi feita. Mas o Tribunal de Contas do Estado pediu uma audiência para explicar à população e às autoridades os serviços que vão ser feitos no aeroporto. O projeto do aeroporto prevê uma pista de 3 mil metros para operações de embarque e desembarque, inclusive com aeronaves de grande porte. A ideia é concluir a obra nos próximos dois anos. A audiência acontece às 10 horas da manhã no aeroporto civil de Anápolis. Adriano Regis, para o Anhanguera Notícia. Os pesquisadores do IBGE começam hoje a colher as informações para o Censo 2010. 300 recenseadores vão trabalhar na pesquisa nas 22 cidades aqui da região norte. Os dados coletados poderão ser usados em projetos sociais públicos e privados nos próximos anos. Como o processo é informatizado, a expectativa é que o trabalho seja concluído em três meses. Um balanço preliminar do Censo 2010 deve ser divulgado em dezembro deste ano. Amanda Costa, para o Anhanguera Notícia. É, e a repórter Ludmila Rodrigues mostra como os recenseadores vão estar identificados para que a população se sinta segura ao abrir as portas de casa para responder à pesquisa. Só nos primeiros 30 dias de trabalho, o IBGE pretende recensear até 50% de toda a população de Rio Verde e dos distritos. Ao todo, 170 pessoas devem começar a fazer o recenseamento aqui na região. E caso o número de funcionários não dê conta da demanda, o Instituto pretende convocar mais recenseadores para que o Censo demográfico seja realizado até o fim de outubro deste ano. Os profissionais vão usar boné, crachá com foto, colete e um computador de mão, onde estão armazenados os questionários. Os moradores de todo o país podem tirar qualquer dúvida sobre o trabalho do Censo no site ou pelo telefone do IBGE. Ludmila Rodrigues, para o Anhanguera Notícia. Por causa da seca, é grande a procura por umidificadores de ar no sudoeste do estado. A venda de umidificadores de ar dobrou em julho. O aparelho está em falta em algumas farmácias aqui de Jatai. A procura aumentou por causa do tempo seco. Não chove há mais de duas semanas e a umidade relativa do ar alcança níveis críticos. Durante a tarde, o aparelho umidifica o ar e alivia sintomas como rinite, sinusite e a sensação de abafamento. Outra alternativa é colocar ao lado da cama um balde com água. Patrícia Guimarães, para o Anhanguera Notícia. É, e veja agora a previsão do tempo para hoje em todo o estado. A semana em Goiás começa com céu claro e névoa seca. No sudoeste do estado, haverá períodos de céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar fica baixa. No leste goiano, a temperatura não passa dos 28 graus. No sul, a máxima chega aos 30 graus. No sudoeste, 33. No norte do estado, a máxima prevista é de 34 graus. No centro-oeste goiano faz calor e os termômetros chegam aos 35 graus. Em Goiânia, o céu fica claro e com névoa seca. A temperatura oscila entre 13 e 30 graus. Umidade relativa do ar variando entre 75 e 25%. Um programa de saúde de Jatai quer conscientizar as mães sobre a importância do leite materno. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que mais de 800 mil crianças com menos de 5 anos de idade morrem por ano no Brasil de doenças que poderiam ser evitadas através da amamentação, entre elas as respiratórias. Aqui em Jatai são realizadas semanalmente palestras individuais e coletivas com mais de 70 gestantes e mães gratuitamente. O objetivo é orientá-la sobre a importância do aleitamento materno. Josi Bittencourt para o Anhanguera Notícia. Bom dia pra você.